I wanna take you for a ride I wanna take you for a ride I wanna take you for a ride E aí galera, bem-vindos ao canal Cosmos Games, o meu nome é Victor, fazendo mais um vídeo da nossa série de Pokémon HeartGold Sim, meus amigos, nos aventurando pela aventura, ó, se aventurando pela aventura é foda Você é burro? Fazendo nossa aventura na região de Jotô, sim, essa região maravilhosa aqui Tem gente que não gosta, tem gente que acha que é só uma DLC de canto, mas eu gosto pra caramba Bem, no último episódio a gente começou essa jornada, né, pegamos o nosso inicial, que é o Sindacuil Enfrentamos o nosso rival de cabelo vermelho, então vamos dar continuidade A gente tá aqui na cidade de Cereja, vamos então subir e então entrar na primeira rota de verdade, né, que seria a rota 30, de certa forma Vamos tomar cuidado pra não pegar Pokémon Selvagem, ok, passamos E provavelmente esse episódio vai ser meio que pegando Pokémons, né, até, porque eu tenho alguns Pokémons legais que eu quero adquirir neste episódio Eu tenho que pegar aqui uma Apricorne Beleza, pegamos, uma Apricorne verde Como eu falei no episódio passado, a Apricorne só é pra poder criar Pokébola, né, eu preferia que fosse umas Berries, né, seria mais interessante E vamos ver qual Pokémon, o primeiro Pokémon do vídeo é um Counterpeak, que ótimo, né, que maravilha Ainda bem que nosso queridíssimo Blaze sabe um golpe chamado Amber E sim, eu treinei o nosso queridíssimo Blaze e o nosso queridíssimo Hutute, né, a Edviges, até o level 10 Porque eu tenho esse toque de querer, opa, agora, agora, nosso queridíssimo Blaze tá no level 11 Eu até ele evolui, se não me engano ele evolui no level 14, se não me engano E, ah, os dois tão no level agora 11 e 10, né, porque eu gosto dessa coisa de deixar no mesmo level e tal Tendo esse pequeno toque Mas enfim, vamos então aqui, a gente poderia enfrentar esse carinha, mas a gente vai evitar, né Como eu falei, a gente vai evitar evitar um Pokémon selvagem, né Como eu falei, pessoal, ah, eu vou tentar evitar as lutas de treinadores que dá pra evitar E as que não dão a gente vai ter que enfrentar como esse cara aqui Em off eu treino com esse pessoal que eu tô evitando, tá bom Pra, até bem, né, porque eu vou ter que passar de level e tal Os nossos Pokémons e, né, garantir um resultado melhor Enfim, vamos dar aqui, então, o menino Mike Ele tem um PJ, né, grande PJ Acho que o Blaze vai garantir facilmente, né, essa luta Eu, na verdade, devia colocar o Rutut pra lutar, né Já que ele tá no level 10 e tal Seria interessante também passar de level Porque ele vai colocar um Ratatá Então vamos colocar nossa queridíssima Edwiges Para enfrentar E eu espero que vocês curtam, né, esse episódio Se você puder, dá o seu like logo Se inscrever se você não conhece o canal Porque isso aqui vai ser uma grande aventura pela região de Jotô Ele usou o Kick Attack, é claro, né Porque o Kick Attack sempre acerta mais rápido Damos um pack, já estamos quase matando o nosso queridíssimo Ratatá E vai ser legal, esse episódio Provavelmente eu vou pegar pelo menos Eu tenho uma ideia, assim, de pelo menos dois Pokémons pra nossa party, né Um deles é por troca E o outro a gente vai poder capturar só de noite Então vai ser um episódio, assim, interessante, no mínimo Vamos lá, então Passando aqui Depois passou Essa menina aqui a gente não enfrenta, né Ela só vai dizer que, tipo, não é treinadora Vamos passar então aqui Caralho, que coisa chata Ele tá nervoso Enfim, vamos continuar aqui, ó Aqui temos um Bug Catcher Vamos evitá-lo, né Ali tem uma parte de Cut Ah, o Apricórnio voltou, tá ligado? Eu peguei aquela Apricórnio, não peguei não Enfim, olha Vamos então pra cá aqui Tem outra É... Árvorezinha de Cut Vamos passar pelo Gramado Esse cara que a gente não briga também Aqui tem uma caverna Onde você vai poder assar Geodude É... Zubat Eu não tenho interesse em um desses Pokémons, sinceramente Eu só tenho interesse em pegar Pokémons de Jotô Vamos pegar aqui a Poçãozinha E seguir em frente Temos esse cara aqui Se não me engano, ele vai dar alguma coisa ou não, né Não, não, não Se não me engano, a gente tem que dar alguma coisa pra ele Se não me engano, é um Pokémon Vou pegar aqui, tem um Apricórnio Eu vou ficar coletando Apricórnio, cara Só por descartar de consciência, cara Só isso mesmo Pegamos uma Apricórnio negra Então dá pra pegar, então Com essa Apricórnio a gente pode fazer a Heavy Ball, né Que é uma Pokébola bem interessante pra pegar Pokémons pesados Vamos dar aqui e evitar, cara Por quê? Ok, vamos dar continuidade aqui Coloquei o Tuticon primeiro Esse cara aqui também não é pra brigar não, tá bom? Vamos então passar aqui E chegamos Opa A mina chegou, a Lira, né? O que você faz aqui, Vitor? Que velocidade? E tal, você merece o presente E ele me deu a calma da luta Que eu não faço ideia do que seja A registra dos combates Talvez seja o versus recorder, né? Provavelmente Porque em português fica meio complicado, né? De saber o que é Estou acostumado com os nomes dos itens em inglês, né? Beleza, chegamos então na cidade violeta, né? A Violet City Que é uma cidade bem interessante, né? Tem coisas interessantes pra se fazer Vamos então aqui rapidinho No centro do Pokémon Carregar os nossos Pokétomonsters Seis horas e meia depois Ok, voltei Então vamos fazer a primeira coisa Que a gente tem que fazer Nessa cidade Que é vir por aqui Vamos descer então nesta rota A gente não vai enfrentar o ginásio ainda Ou o Apricórnio Cara, toda vez que aparecer Uma árvore de Apricórnio Eu vou pegar, cara Só pra ter, tá ligado? Só pra ter Vai que eu precise no futuro De uma Pokébola Que vem com o Apricórnio Beleza Se você vier por aqui Nessa rota 32 Esse cara vai te parar, né? Ele vai dizer Ah, você ainda não enfrentou o ginásio e tal Vá pro ginásio E aí depois eu deixo tu passar Beleza Basicamente então A gente tem essa graminha Que a gente vai tentar achar Pokémons selvagens O primeiro Pokémon que eu quero achar É um Bellsprout Que é exatamente este senhor Ele aqui E a gente tá na vantagem, né? Porque a gente tá com A Edivis Que é um Pokémon Flying Eu vou Dar hipnosis Pra ele dormir E vou tentar Dar um Tackle Pra ver se Ele Perde um pouquinho de vida Eu não quero matar A Bellsprout Porque ela vai ser Útil pra gente fazer A troca, né? Então vamos lá Bate Não morre Tá, não morreu Beleza Tá dormindo, tranquilo Dormindo como um tronco É foda, né? Vamos bater mais uma vez Não é pra morrer Não crit Tá, não critou Beleza Agora a gente já pode capturar Acho que agora A gente vai capturar tranquilamente Vamos dar aqui Nossas Pokébolas Joga A Edivis Vai ser maravilhosa, cara Ela vai funcionar Perfeitamente Pra poder capturar Pokémon Porque ela tem hipnoses, né? Um golpe Maravilhoso Capturamos, então O nosso Bellsprout Maravilhoso Ok Não vou nem dar nome Porque a gente não vai ficar Muito tempo com ele, né? Sinceramente Ele é Grazy Poison Eu não sabia que o Bellsprout Era Poison também Jurava que só o Victrabel E tal era Poison Mas, ok No problem Ok, pegamos, então O nosso queridíssimo Bellsprout Então a gente vai voltar Aqui pra Cidade Violeta Porque a gente vai fazer Uma troca, né? Uma troca De um Pokémon Que não é de Jotô Mas vocês vão entender Logo, logo Por que eu quero esse Pokémon Na nossa Party, né? Vamos então entrar nessa aqui Nessa casa Esse cara é esse que Coleciona Pokémons E ele quer trocar Um Bellsprout Por um Onix, né? Então vamos usar o Bellsprout E realizar a primeira troca Deste jogo, né? O Bellsprout vai pro Hood Tchau, Bellsprout Mal te conheci Já te considero pakers Se bora Beleza Saindo do nosso DS, né? Claramente não é um emulador É um DS real e físico Mentira É assim que funciona Beleza Chegamos no Pokémon Pokémon Pra gente Que tem um Pokémon Bem útil E acredito que vai ser Uma excelente Aquisição Pro nosso Pro nosso time, né? Que é o Rocky Que é o Onix Que o Rude nos deu Eu cuido bem do Rocky E infelizmente Quando temos Pokémons Que trocam, né? A gente troca Pokémon A gente não pode trocar o nome Mas Rocky é um bom nome, né? Rocky é um bom nome Pro Onix Vamos pegar aqui o Onix Ele tá no level 6, né? Assim como o Bellsprout Ele é Rocky Ground Ele tem Tackle So hard Than bind Scratch É Screech, no caso Provavelmente eu devo treinar O nosso queridíssimo Onix Ele tem uma coisa Será que é uma letter Ou uma coisa? Vamos ver o que é Tirar Ah, sim É o Parson Fruit É tipo uma berry, né? Mais ou menos Ok Outra coisa que eu quero fazer Neste fucking episódio É pegar outro Pokémon Que eu acho bem útil Só que pra poder pegar Esse Pokémon Eu preciso esperar Anoitecer Então, quando ficar de noite Eu volto E é isso aí Vou dar um cortezinho rápido Já já eu volto Ok, pessoal Voltei aqui Agora já tá de noite Nessa rota 32 E vamos pegar o outro Pokémon Que eu tenho interesse Esse Pokémon Ele só aparece de noite Nessa rota Então vamos ver se a gente acha Não é o Zubat O Zubat é um Pokémon legal Ele evolui, né? Pra Golbat Crobat É um Pokémon no mínimo interessante Mas não é o Pokémon Que a gente tá procurando Vamos ver se agora É o Pokémon Que a gente tá procurando Não é um Belo Sprout Porque eu já te peguei, cara Será que agora Não, cara Pelo amor de Deus Só vem um Pokémon Que eu não quero Olha só O Merripe É interessante O Merripe é legal É um Pokémon bacana Mas não é o que eu tô procurando Né? Pra ser uma excelente Aquisição pro nosso time Opa Achamos Finalmente achamos O nosso queridíssimo Wooper É um Pokémon que eu gosto bastante É o Woopie Boy Um cara gente boa Um cara bacana Eu acho que um pack Não vai matar Eu tô Ainda bem que eu não coloquei o Blaze, né? Ou o Onix Porque senão a gente tá ralascado Mas enfim Eu tô paralisado por conta do Merripe, né? Vamos dar mais um pack E aí eu uso o Hypnosis E aí dá pra pegar ele tranquilamente Eu acho que talvez nem precise usar a Hypnosis, cara Só deixar ele amarelinho Quase, tá ligado? Eu tô com tanto medo de gritar Mas enfim, vamos lá Usar aqui um Pokémonzinha Se não capturar Eu uso a Hypnosis E capturo ele enquanto ele tá dormindo Vamos lá Vem Vem É Rapaz Pegamos o Wooper Esse Pokémon vai ser muito útil Cara, no futuro Meu Deus do céu Vamos lá então Capturamos mais um, hein? Vamos pra nossa equipe Ele é o Watery Ground, né? Que é uma tipagem maravilhosa Sério Uma das melhores tipagens de Pokémon É Água E Ground, né? Vamos colocar o nomezinho nele Ah, vamos pensar um nome O nome para o nosso queridíssimo Uh Wooper Vamos dar Vamos colocar o nome básico De cada Wooper Que é Cadê? Vamos dar Woopy 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 mesmo vai ser esse nome Nosso queridíssimo Woopy Apesar de quando ele quer evoluir Vai virar um Quacksire, né? Mas enfim, whatever No problem Ok, então a gente vai dar continuidade A esta série maravilhosa Eu vou só rapidamente ir lá no centro Poketo Monster Porque o nosso queridíssimo O Hutush, né? Tá meio lascado Mas vamos lá Ok, pessoal Agora a gente já pode dar continuidade A nossa aventura aqui na Cidade Violeta A gente não pode entrar ainda no ginásio Porque a gente tem que fazer uma side mission, né? Que seria vir por aqui E entrar na Bellsprout Tower, né? Ou Torre Bellsprout Chame do jeito que você quiser Essa torre vai ter alguns treinadores Que a gente vai poder enfrentar e tudo mais É interessante para passar de level E é bacana para também você achar alguns Pokémons Principalmente quando você está de noite Você vai achar Pokémons Fantasmas Sim, sim Vamos aqui, ó Esse cara aqui é obrigatório a gente enfrentar Então não tem muito o que fazer Bora enfrentar ele Ah, esqueceu de traduzir Ah, fala do cara, né, véi? Ô, Zambracas Pô, véi É impossível, né? Você traduzir tudo A gente vai enfrentar o Bellsprout dele Vai ser bem de boa Essa luta vai ser tranquila Provavelmente eu não vou fazer todas as lutas Dessa torre, né? Porque senão o vídeo vai ficar enorme Dependendo muito do resultado Eu coloque Eu não sei se eu vou conseguir fazer O ginásio e essa torre aqui Num vídeo só Se eu conseguir Maravilhoso Se não, deixa para um próximo episódio Vamos então aqui Ele vai colocar um Bellsprout, né? Vamos colocar o Blaze Eu até poderia treinar O nosso queridíssimo Rocky E o Whoop, né? Mas não dá Não dá Porque eles vão usar toda hora O Bellsprout E o nosso queridíssimo Rocky E o Whoop São fracos contra pokémons Do tipo grama Então é melhor usar logo o Blaze Que garante resultados E tudo mais, né? Beleza Outro Bellsprout Esses caras só tem Bellsprout E Ahn O Tutu Ou PJ Né? Então vai ser bem tranquilo Passar por eles Vamos lá Morreu Caraca, o Blaze é maravilhoso, né? Talvez o Blaze Não Eu não acho que ele vai evoluir Nesse episódio A não ser que a gente vá pro zinazo Se a gente vá pro zinazo Aí ele evolui Se não Deixa pro próximo episódio mesmo E tudo mais Beleza Vamos subir então aqui Ou no caso vamos descer, né? Tá bom Aqui tem uma Pokéballo Vamos ver Ah, o que? Um Paralise Hill, né? Um Desparalisa Bem útil pra caramba Vamos então pra cá Enfrentar este senhor, né? Que é obrigatório Acho que todas as batalhas Nesta torre São obrigatórias Então não vai dar pra pular nada, né? Menos mal Pelo menos eu Eu evoluo Eu evoluo não Passo de leve Nossos Poketo Monsters Meu Sprout de novo No problem A gente tem a minha Eduizos Vai ser bem easy, cara E eu acho que vai ser isso, cara Provavelmente Eu vou depois de terminar a torre Ver quanto é que tá o tema Do episódio Se o episódio estiver Muito pequeno Eu aí Eu coloco O ginásio Pra gente enfrentar Provavelmente Não vai tá um vídeo Muito pequeno Provavelmente Vamos voltar aqui Então a Bellsprout E vamos Acho que ele tem três, né? Ou são só dois? São três Outro Bellsprout Então vamos colocar Menino Blaze Para batalhar E é claro Que eu Acho que eu não comentei Isso no vídeo passado Que eu tô usando Um template Que eu encontrei No Google, né? Um template de vídeo Eu vou deixar o link É claro Na descrição Pra você que quer fazer Vídeo De Pokémon Heart Gold Também utilizar Esse mesmo template Eu acho bem legal Principalmente se você Quer fazer streaming Se você quer fazer vídeo Pro YouTube É muito bacana Ter esse template Passamos de level Mas o Blaze Ele evolui só no level 14 Tá perto Tá perto Vamos lá Vamos subir aqui Se não me engano Tem um item Aqui Agora aqui Exatamente É um precisão X Um X Accuracy Que ajuda Aos Pokémons A acertarem os golpes Vamos aqui Esse cara aqui A gente não precisa lutar Então Tanto fez como tanto faz Aqui vai ter um monte De gente pra gente brigar Então vamos lá O Pokémon Vamos ver se for um Pokémon Fantasma Eu aceito Olha um Gengar Muito bom Muito bom Gengar são Pokémons legais Eu acho bacana Tá ligado Acho irado Vamos usar aqui um pack Eu já usei o Gengar O Gengar O Gasly O maluco puro Ok Ele usou hipnose Não problema No problem A gente só precisa acordar Easy O Gengar Como Gasly Haunter E a própria Última Que é o Gengar São Pokémons maravilhosos Eu adoro Essa linha evolutiva Ajudou bastante Na nossa jornada Lá no Queridíssimo Pokémon Leaf Green Mas dessa vez Não vai rolar Tem alguns Pokémons Fantasma legais Nessa geração Tem a própria Miss Drivers Que depois ganhariam Evolução Muito legal Ok Passãozinha da massa Vamos lá Esse cara que eu vou ter que batalhar É obrigatório No problem Todo mundo é careca aqui Todo mundo é monge Vamos enfrentar aqui O monge O que você tem para mim Senhor monge Você tem um Bellsprout Nossa Que original Nunca pensei Que na torre Bellsprout Iria ter um Bellsprout Enfim Morreu Tá ligado Não é de vista muito forte Ou esse Bellsprout Tem uma defesa de merda Devemos o Jim O Jim Esse pessoal Eles são poliglotas A maioria fala em inglês Mas tem uns que falam em português Não sei por que Vamos enfrentar aqui Outro monge É obrigatório Enfrentar esse pessoal Tem um monge à direita Mas eu não vou enfrentar ele É o monge Neo Ele tem outro Bellsprout Olha só Que original Depois daqui A gente vai poder enfrentar O líder dos monges Esse Bellsprout Tem uma defesa maior Ainda bem Vai tirar muito Vai tirar tipo Um ou dois É Beleza Vamos matar Esse Bellsprout E a gente pode então Chegar ao Líder Da torre Bellsprout Quase que passa de leve Pelo amor de Deus Eu não sei ao certo Quando é que a Divide Já evolui Sinceramente Eu não lembro agora ao certo Opa Ceninha Basicamente O nosso queridíssimo Ribamar Ele chegou Enfrentou o pessoal Da torre Pegou aí o TM E o HM Sei lá E aí vai embora Usou a corda de fuga Que é Escape Rope E Skaff é Deus Vamos enfrentar então Esse senhor Que ele é o líder Da torre Bellsprout E vai dar algo pra gente Caso a gente vença Vai ser bem Easy peasy Essa luta Não acho que vai ser complicado Vamos ver o que Ele tem que ter um Bellsprout Nossa Que original Eu joguei recentemente Totalmente aleatório Eu joguei recentemente Uma hack De Pokémon FireRed Baseado Na geração de Jotô Então Eu acho que é o Gold Silver Chronicles E é Sensacional Eu gosto do HeartGold Silver É um ótimo remake São ótimos remakes No caso Mas Cara GS Chronicles É sensacional Eles conseguiram Fazer algo Incrível com aquele game Talvez eu traga pro canal Em algum momento Sei lá Pra algum desafio Alguma live Vai depender muito Dos feedbacks de vocês Vamos colocar então Menino Blaze Já que a Divide Está no mesmo level que ele Acho que eu não vou sofrer muito Seriamente Eu sempre falo Que é sempre bom Chegar no primeiro ginásio Com o level 15 Mais ou menos Para não sofrer Mas eu acho que Level 12 Level 13 Não serão grandes problemas Para enfrentar o Faulkner Que é o primeiro Líder de ginásio Vamos derrotar Menino Ruto Quase Ele vai usar hipnose Errou Errou Rapaz Morreu Faleceu Vencemos Menino Ruto É bem easy peasy Cara É bem easy peasy Bellsprout De novo Mantém Um Eu acredito que um Um Blaze Um Amber vai matar Com certeza Vamos ver Matou Rapaz Um golpe crítico E é muito eficaz Derrotamos então O líder da torre Bellsprout O ancião Lee Que é um cara Que é poliglota Ele fala inglês E também português É um cara gente boa Conseguimos o Flash Que é o primeiro TM Que a gente capturou A gente capturou um TM Parabéns Pelo amor de Deus Você é burro cara Que loucura Vamos lá então Pegar aqui o item Que está à direita Que é a Escape Rope Que a gente vai usar Para não ter que voltar Todas aquelas escadas Pelo amor de Deus Vamos usar aqui Na nossa bolsa Escape Rope E com a Escape Rope A gente volta Lá Para a entrada Da torre Na cidade mesmo Ok voltamos então Para a entrada Aqui na cidade violeta Eu vou só carregar Os nossos pokémons Vamos ver quanto é Que está o tempo Do vídeo Primeiramente É eu acho que Está um tempo legal A gente capturou Pokémons A gente enfrentou A torre Bellsprout Todinha Eu acho que eu vou Terminando o vídeo Por aqui Eu não quero Me alongar demais Apesar que só teria Mais uma batalha Mas é porque eu não quero Que os vídeos Fiquem muito grandes Então é isso pessoal Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Se você gostou Deixe seu like aqui embaixo Comenta o que você Está achando Da série Do Pokémon HeartGold Se você já jogou Se você tem interesse De jogar Se você está gostando Das legendas Em português Eu quero ouvir A sua opinião Deixe também Nos comentários Qualquer coisa Que você queira comentar Se inscreve no canal Para comentar Os próximos vídeos E as notificações Para receber os próximos vídeos Rapidamente Então é isso Espero que você tenha Um ótimo dia Uma ótima tarde Ou uma ótima noite E é claro que Dependendo do horário Que você esteja assistindo Valeu Falou E até a próxima Fui Allons-y Chochote Chochote Allons-y Chochote Chochote Allons-y Allons-y Chochote Chochote Allons-y Chochote Chochote Allons-y Obrigado.